Você acabou de sentir cara frios percorrendo sua espinha? Mesmo que essa não seja, sua mão escovando um gigantesco ninho de aracnídeos ainda fez você querer pegar um lança-chamas e queimar tudo no chão. Mas essa é apenas a ponta do iceberg, estranhamente perturbador. De bocas humanas, monstruosas, há coisas fofas que deram terrivelmente erradas. É hora de testar o quão forte o seu estômago realmente é. Eu desafio você a assistir todas essas coisas estranhamente aterrorizantes que vão fazer você estremecer. Existe algo à espreita no seu quintal que fará sua pele arrepiar, e depois vai rastejar sobre ela. Esse é um caracol âmbar que foi infectado por um verme parasita, conhecido como Leucocloridium paradoxum. Ele incuba dentro do caracol, e quando as larvas eclodem, elas invadem os pedúnculos oculares do caracol. Isso dá aos talos uma aparência revoltante e pulsante, que é suficiente para fazer os seus olhos doerem. Esses caules inchados e latejantes agora se assemelham a lagartas, o que faz parte do plano do parasita. Em seguida, ele assume a mente do caracol, e o faz se mover para o ar livre, atraindo pássaros famintos próximos. Uma vez que o pássaro arranca os olhos do pobre caracol zombificado, os parasitas começam a se reproduzir dentro do pássaro. Quando ele eventualmente faz cocô nos ovos, outro caracol azarado vai lamber a sujeira infestada de ovos, e o ciclo de vida desse parasita começa de novo. No entanto, não são apenas os parasitas sugadores de cérebro que podem transformar animais em zumbis, como você pode ver nessa cobra com morte cerebral. Mesmo que sua cabeça esteja totalmente sem vida, seu corpo simplesmente se recusa a deitar e morrer. Como se um vírus mortal não fosse suficiente, parece que também temos os zumbis escamosos e rastejantes para nos preocuparmos. Felizmente, esse não é o início de uma nova praga. As cobras são répteis de sangue frio com metabolismo lento, o que significa que seus músculos não precisam de muito oxigênio para se manterem vivos. Então, se elas forem decapitadas ou perderem a função em suas cabeças, os músculos do resto de seus corpos escamosos podem continuar se movendo. E não apenas por alguns segundos ou minutos, mas por horas depois. Antes de começar a tremer tanto a ponto de congelar totalmente, por que não direcionar suas mãos com firmeza até os botões de curtir e se inscrever, eu posto conteúdo novo todos os dias, que vai chocar e encantar vocês ao mesmo tempo. Embora no vídeo de hoje essa parte de encantar esteja um pouco esquecida, e com isso vamos mergulhar de volta a esse reino chocante e estranhamente aterrorizante. As cobras não são os únicos animais que podem se fingir de mortos. Para suportar invernos brutalmente frios, os jacarés desenvolveram uma técnica de sobrevivência incrível. À medida que o gelo começa a se formar ao longo de pântanos e lagos, eles se permitem congelar no lugar debaixo d'água. Para continuar respirando, eles enfiam as pontas de seus focinhos no gelo, como pequenas lápides com dentes. Durante esse tempo, eles entram em um processo chamado de brumação, um equivalente reptiliano da hibernação, que diminui drasticamente o seu metabolismo para conservar energia preciosa. Mesmo que eles estejam praticamente mortos na água, eu não arriscaria patinar nessas águas, a menos que você queira ser adicionado a esse cemitério horrível. Mas se você cair, você seria corajoso o suficiente para pegar a mão dessa pessoa? Ou você prefere se tornar comida de jacaré? Pessoalmente, eu escolho a segunda opção, pois o barulho que esses insetos fazem é suficiente para gerar o sangue de qualquer pessoa. Essas carapaças grandes e crepitantes pertencem ao inseto gigante espinhoso da Australásia, mas essa mão claramente pertence a um sádico completo. Os insetos medem apenas, no máximo, 14 centímetros de comprimento, mas o fato de você poder ouvi-los se movendo faz com que pareçam muito maiores. Quando se trata de insetos, o título de rastejante mais assustador tem que ir para as cigarras. Não apenas por causa de seus olhos esbugalhados ou pelo fato de serem o tamanho de um polegar humano, mas pela maneira como elas mutam. Os ovos dessa espécie eclodem em ninfas, que passam incríveis 17 anos se desenvolvendo no subsolo, antes de emergir na superfície. É nesse ponto que eles saem de seus exoesqueletos, explodindo para revelar um verdadeiro show de horror escondido abaixo. É difícil dizer se isso é realmente um inseto, ou um monstro alienígena que se alimenta dos sonhos dos inocentes. Embora se for um extraterrestre parasita de sonhos, ele vai passar fome, pois eu acho que nunca mais vou dormir. No entanto, quando se trata de coroar o rei das mutações monstruosas, existe apenas uma abominação de oito patas que pode superar essa. Se você for aracnofóbico, desvie o olhar agora, pois esse é o exoesqueleto que sobrou de uma tarântula. Essas cavidades sinistras são os espaços que suas pernas e corpo ocupavam antes de superar essa pele assustadora. Dependendo da idade, as tarântulas mutam de poucos meses a uma vez por ano. Durante o processo, elas contraem o abdômen, empurrando o fluido para a parte superior do corpo. Esse acúmulo de pressão racha o exoesqueleto, permitindo que a aranha essencialmente saia e se contorça. Só de ver isso me dá uma coceira. Mesmo que você não ache insetos tão assustadores, é provável que vá concordar que ninhos de vespas gigantes e invasivos como esse são visões inquietantes. No entanto, não é apenas o tamanho desse aqui descoberto em 2014 que nos dá pesadelos. As vespas construíram esse ninho ao redor de uma velha estátua de madeira que havia sido deixada em um galpão abandonado. A madeira apodrecida foi fundida com a colmeia, fazendo parecer que o ninho havia sido trazido à vida, preso em um estado de constante e gritante agonia. É, você também estaria, se o seu torso desencarnado estivesse cheio de centenas de vespas. No entanto, há destinos piores que podem acontecer à madeira podre, como uma infecção fúngica que devora as árvores de dentro para fora. Essa doença, horrivelmente conhecida como podridão do coração, cria apodrecimento no centro dos troncos das árvores, consumindo elas lentamente de seus anéis centrais para fora. Mas se a água da chuva se acumular no centro, cortar a árvore pode se transformar em um esporte aquático desagradável e marrom. Pode parecer refrigerante da própria natureza, mas não tem um cheiro tão doce. Depois de apodrecer por anos, às vezes décadas, o fedor que exala foi comparado a diarreia, leite azedo e até corpos em decomposição. Ou para americanos, apenas mais uma terça-feira no Taco Bell. A seguir, vamos dar uma olhada em um lago africano com um segredo arrepiante. Ao redor do lago Natron, no norte da Tanzânia, carcaças calcificadas de animais perfeitamente preservados permanecem ao longo das margens. Alguns deles estão tão perfeitos que parecem ter sido esculpidos em pedra, mas essas esculturas não têm nada de artístico. Veja, as águas desse lago estão cheias até a borda com um sal químico chamado Natron. Daí seu nome. Isso torna as águas tão fortemente alcalinas que podem remover a tinta de objetos em questão de segundos. Enquanto alguns animais se adaptaram ao ambiente hostil do lago, outros visitantes não têm tanta sorte. Se eles caírem, sua pele e penas ficam cobertas com o sal, que se calcifica à medida que secam, preservando eles enquanto vivos. Não admira que suas expressões pareçam tão petrificadas. E depois de ver isso, você pode pensar que esse bebê sofreu um destino igualmente terrível, longe de ser um filhote fofo cheio de alegria, mas parece que esqueceram essa coisa dentro do forno durante a noite. Mas você vai ficar feliz e completamente horrorizado ao saber que é assim que eles nascem. Sua aparência chocante e desidratada se deve ao fato de sua pele ser compactada pelo lodo miniótico do útero da mãe. E depois de algumas horas, eles secam para revelar um penteado glorioso. Embora ainda precise de uma escovinha, ainda está muito melhor do que outro visual. No entanto, essa não é a pior coisa que já saiu de um útero. Nessa animação assustadora, você pode ver como as seções do rosto de um feto humano crescem gradualmente e se formam nos três meses após a concepção. As placas móveis de tecido eventualmente se fundem no filtro, que é a seção logo acima do lábio superior. Enquanto algumas pessoas chamam isso de milagre, assistir ao estranho e carnudo balé de tecidos se fundindo tão rapidamente me dá arrepios. Sem mencionar que existem estágios de seu desenvolvimento em que não parece ser humano, tipo aqui onde parece que alguém abriu um buraco em uma batatinha frita. Ou aqui onde essas narinas parecem olhos olhando fixamente para as profundezas de sua alma. Porém, é bom saber que até as pessoas mais lindas do planeta já tiveram rostos que fariam você gritar. No tópico de cirurgias mal feitas, essa jovem parece ter sido vítima de uma grave negligência médica. No entanto, seu membro bizarro virado para trás é um resultado totalmente intencional. Ela passou por uma rotatoplastia, que é usada quando uma criança precisa remover uma parte da perna devido a um câncer ósseo. Em vez de deixá-los com um coto, os médicos giram o pé intacto e o recolocam na coxa. Embora esse procedimento pareça ter sido preparado no laboratório de Frankenstein, essa articulação no tornozelo para trás na verdade começa a funcionar como uma articulação do joelho. Os nervos do pé continuam fornecendo informações ao cérebro, permitindo o melhor grau de equilíbrio com o auxílio de uma prótese especializada. Não só isso, mas o pé estranhamente colocado deve ajudá-los a fazer as pegadinhas mais incríveis do planeta. Você consegue imaginar o quão aterrorizado alguém ficaria se os perseguisse assim? Aposto que alguns pacientes com essa condição podem usar esse truque no Halloween. Mas se você pensou que o jeito que aquele pé podia dobrar era um pouco esquisito, o que você acha disso? Essa mão foi possuída por um demônio? Embora pareça que alguma força infernal está quebrando todos os ossos de sua mão, a realidade é um pouco menos inquietante. É provável que esse cara tenha algum tipo de síndrome de hipermobilidade. Isso acontece quando os tecidos conjuntivos que formam ligamentos e tendões, que conectam seus músculos aos ossos, são mais elásticos que o normal. Isso significa que eles podem estender mais do que o normal certas articulações sem dor nenhuma, como as das mãos, braços e pernas. De alguma forma, isso era menos assustador quando a gente culpava os demônios. E não são apenas os humanos que têm mãos ameaçadoras. As patinhas peludas de gatos podem ser embelezadas por adoráveis feijões cor-de-rosa, mas uma rápida olhada entre elas vai revelar essas membranas sinistras. Todos os dedos dos gatos são, ao menos, parcialmente conectados uns aos outros por teixos de pele, criando essas abas cardudas. Elas são tão planas e largas que parecem que poderiam servir como ventosas, o que certamente iria explicar como conseguem feitos assustadores como esse. No entanto, elas têm um propósito menos preocupante. Antes de se tornarem pequenas bolas de pelo domesticadas, esses felinos outrora ferozes usavam suas abas de pele para ajudá-los a nadar, impulsionando-os como remos de couro. Hoje, eles são uma fração do tamanho que eram antes, embora alguns gatos finks de dedos longos e sem pelos continuem a ostentá-los em sua forma completa, horrível, como se essas rugas não fossem ruins o suficiente. Falando em felinos esquisitos, você sabia que o ator de Hollywood, Ron Perlman, estava naquele filme Cats, terrivelmente ruim? Peraí, ele não estava? Então, como você explica essa abominação? Com uma mandíbula forte e olhos pequenos, aquele rosto coberto de pele, parece muito com um humano. Embora seja fácil pensar que Ron se apaixonou pela mãe desse gatinho, o criador dos gatos oferece uma explicação menos romântica. Uma felinologista chamada Tatiana Rastorgeva cria seletivamente Maine Coons, uma das maiores raças de gatos domésticos, que possuem características humanoides distintas. Seus rostinhos esquisitos parecem mais humanos do que Andrew Lloyd Webber jamais poderia sonhar. Se eles tiverem sorte, talvez Andrew lance um deles em seu próximo filme, sob o nome de Ron Perlman. Existe algo pior do que arrancar cabelos sujos e fedorentos de um ralo entupido? Você pode não estar tão chocado, mas apenas seja grato por não ser esse cara. Ele passa um minuto inteiro de revirar o estômago, carregando montes e montes do que parece cabelo de um ralo enorme e entupido. E ele nem está usando luvas. Felizmente, ele está sendo pago para fazer isso, pois ele é membro da Drain Pro Australia. É uma empresa especializada em limpeza de esgoto, que publicou as façanhas de seus trabalhadores diligentes, removendo infinitas raízes de plantas parecidas com cabelos dos sistemas de esgoto locais. E se você me perguntar, todos eles parecem muito felizes com isso. Não sei o que é mais enervante, o tamanho dessas raízes ou o tamanho dos seus sorrisos. Falando em raízes, você sabia que os humanos nascem com todos os dentes que terão? Mas todos nós sabemos que bebês nascem com pequenas gengivas gomosas. Então, onde estão todos esses dentes escondidos? Para o seu azar, eu tenho essa terrível seção transversal do crânio de uma criança, que mostra exatamente de onde todos os seus dentes vieram. Ou devo dizer pesadelos. Quando crianças, temos apenas 20 dentinhos de leite. Mas, à medida que nossas mandíbulas e bocas ficam maiores e mais largas, elas se soltam para dar espaço a 32 dentes adultos muito maiores. Como você pode ver, nossos dentes adultos são espremidos em nossas mandíbulas minúsculas. Há espreitas sob as gengivas, esperando a hora de nascer. Quando eles aparecem, nem sempre são perfeitos, brancos perolados. Como você pode ver nessa imagem arrepiante. Infelizmente, essa criança tem um caso de molares de amora, uma anomalia do broto dentário associada à sífilis congênita. Isso acontece quando as mulheres grávidas transferem a doença bacteriana para seus filhos. E quando essa pobre criança atingir 5 ou 6 anos de idade, seus dentes adultos vão começar a surgir como pequenas e horríveis saliências, como as de uma amora. Como será que funciona o trato entre ele e a fada dos dentes? No entanto, existe uma anormalidade dentária que a fada dos dentes adora, e que causa calafrios na espinha de todos os outros. Ela se chama hiperdontia, uma condição que faz com que muitos dentes cresçam na boca de uma pessoa. Em alguns casos menos graves, são apenas um ou dois dentes extras que saem das ingivas. Mas em outros, um número desconfortável de dentes pode brotar em todas as direções. Você acha isso inquietante? Se você disser que sim, eu tenho más notícias. Pois alguns sádicos online levaram a condição a um passo aterrorizante adiante, colocando no Photoshop milhares de dentes nessas bocas. Nunca fiquei tão agradecido por saber que uma imagem é falsa. Embora só de pensar em passar a língua sobre esses dentes me causa arrepios de verdade. Agora, por mais terrível que os dentes possam ser, existe outra condição dentária ainda mais aterrorizante, que vai fazer você realmente se engasgar. Você está olhando para um caso raro de presença intraoral de cabelo, uma complicação médica que faz com que o cabelo cresça dentro da boca de alguém. Esse fenômeno de arrepiar os cabelos às vezes pode ocorrer após a cirurgia reconstrutiva, onde enxertos de pele que contém folículos pilosos são usados para remendar lesões na boca e na garganta. Se o cabelo continuar a crescer, pode causar dificuldade em engolir e falar. Assim como um muito compreensível sofrimento psicológico por tossir bolas de pelo. Imagina o terapeuta que tem que tratar esses pacientes e limpar o consultório depois. Quando se trata de horror corporal, quase nada pode competir com ciclistas profissionais. Essas são as pernas amaldiçoadas de Pavel Poliansky, fotografadas depois de terminar a 16ª etapa do Tour de France 2017. Como seus músculos exigiam grandes quantidades de sangue oxigenado, suas veias dilataram para ajudar mais sangue a fluir através delas. Isso significa que suas pernas teriam cerca de 34,7 litros de sangue fluindo por elas a cada minuto, transformando suas veias em teias de aranha pulsantes de fluido. Com tanto sangue fluindo tão rápido, você acha que ele poderia sentir tudo correndo sobre sua pele? E mais alguém aí está terrivelmente consciente de suas próprias veias agora? À primeira vista, esses dígitos perturbadores parecem mais dedos das mãos do que dedos dos pés, e são tão longos que podem até se encaixar. Eles pertencem a uma misteriosa estudante taiwanesa, que afirma ter apenas 1,50 de altura. Isso significa que os dedos dos pés, o mais longo dos quais mede 5,08 centímetros, são estranhamente desproporcionais ao resto do corpo. Na verdade, eles são quase do mesmo comprimento que os dedos das mãos. Por mais estranhos que pareçam, aposto que ela encontrou alguns bons usos para toda essa aderência extra, como subir em árvores, pegar coisas que ela deixou cair, e até mesmo dar um aperto de mão socialmente distanciado. Embora eu não gostaria muito de receber um desses. No entanto, dedos longos não são a coisa mais estonteante que pode ser encontrada no pé humano, como mostrado pela dupla de designers Mattiers Fecalis. Os aficionados da moda esquisita projetaram essas botas como uma estrutura óssea reimaginada do pé humano. Então, esse calçado alternativo inclui uma mistura realmente insidinosa de dedos individuais, saltos carnudos e chifres parecidos com a pele. Embora o design seja, por falta de uma palavra melhor, insano, o preço também é impressionante, 10 mil dólares por par. Mas depois de olhar para essas monstruosidades carnudas, você pode querer gastar esse dinheiro em terapia. Falando em terapia, é provável que você vai precisar depois de ver o que essa garota pode fazer com sua garganta. Com apenas dois dedos, ela pode esticar a sua traqueia como uma espécie de mola infernal. Felizmente, não parece causar nenhuma dor, embora doa em mim só de assistir. Brincadeiras à parte, é possível que essa exibição seja um sintoma da síndrome de Ehlers-Danlos. Isso significa que a cartilagem em sua traqueia e laringe aumentou de elasticidade. Embora eu não seja médico, esse diagnóstico certamente explica como ela é capaz de empurrar da esquerda para a direita, como se estivesse dançando tcha-tcha. Mas essa garota não é a única mulher com problemas de garganta. Na verdade, ela literalmente tinha um sapo na garganta. Ao flexionar os músculos do pescoço, ela criou uma cavidade perfeitamente moldada para seu amigo sapo se aninhar. Isso até seria fofo, se não parecesse que ela tenha alguma ferida aberta e com gangrena na traqueia. Eu não tenho certeza do que é mais aterrorizante. O sapo se sentindo em casa, ou o pensamento de que ela poderia tossir e catapultá-la para a câmera. Muitos animais, aparentemente inocentes, são capazes de passar de fofos para sair daqui, em questão de segundos. Você pode não pensar, mas os hamsters, sim, aquelas adoráveis bolas de pelo, estão apenas um bocejo de se tornarem monstros aterrorizantes. Eles podem abrir tanto suas bocas que parecem estar em perigo iminente de virar do avesso. Embora possa parecer que eles estão prestes a se transformar em um pequeno portal para o inferno, bocejar é na verdade um sinal de que os hamsters estão se sentindo confortáveis e relaxados. É, pelo menos um de nós. Você já olhou para alguma coisa e desejou poder apertar bem na hora o botão de não ver? Bom, isso é o que a maioria das pessoas gostaria de poder fazer quando vê essa imagem de uma coruja sem as suas penas. Debaixo das camadas de plumagem fofa, suas cabeças largas e pontiagudas e asas finas fazem com que pareçam mais parentes esquisitos de Dobby, de Harry Potter. Mas essa fisiologia esquisita não se limita apenas às corujas das torres. Sob imponentes plumas da grande coruja cinzenta, você pode ver por esse contorno que seus corpos reais compõem uma fração muito pequena de seu tamanho. Meu Deus, alguém por favor dê um Ctrl Alt Desver. Se você não lavou suas mãos hoje ainda, se liga aqui nessa placa de Petri horripilante. Você está olhando para o crescimento de pequenos micróbios desagradáveis que cobriam a mão de uma criança de 8 anos, depois de brincar ao ar livre. Depois de tirar uma impressão da mão, os micróbios receberam vários dias para serem cultivados. E cara, eles crescem tão rápido. Fungos, leveduras, germes e todos os tipos de bactérias floresceram em uma exibição nojenta, como se fosse uma exposição, do que se esconde nas fendas de sua pele. É um bom lembrete para lavar as mãos regularmente, ou no mínimo para não chegar perto de crianças de 8 anos sujinhas. Incrível, você chegou ao fim. Deve ter nervos de aço. Mas e aí, o que fez você realmente parar de assistir e queimar o seu computador? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma